e boa tarde meus amigos olhando aqui de novo e hoje 16 de outubro 2023 o capial embora foi cedo né passou aqui para bater um papo fiz uma resenha e hoje calou de 40 graus aqui de novo e esperou só baixar agora as quatro horas da tarde eu vou descer ali para ver se não pega algum peixinho e é para mostrar para vocês bater aquela aquela varinha esperta lá né e também pedir a deus que abençoe cada lar e cada família e que nos traga muita paz muita alegria e vamos ver se vai entrar algum peixinho ó isca hoje milho e uma massinha milagrosa depois vou fazer receita para vocês hein e eu falei que fazer e vou fazer acompanha o vídeo aí a gente já cheguei arrumando as varas né é e pescando uma vale com três metro e meio O e e vamos e e e e eu disse que é um milhinho e numa primeiro E aí eu acabei de jogar ó acabei de jogar olha que maravilha meus amigos que juntado espetacular que me deu Olha só e o Deus do céu que que é será e tá Deus bom a gente de Deus eu acho que é um piauço ou uma corimba meus amigos não é não gente é uma piraputanga grande 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 meus amigos tá o tamanho olha o tamanho olha o tamanho Olha só que maravilha pela portanto meus queridos uma olhada essa aqui vou levar para fazer uma grelhada em um chashiminho arrumado mas pego bem no canivete não deu nem nega ó E aí tá Deus bom não foi dois minutos de pescaria e aí meus amigos não foi dois minutos pescaria ou atrás de mais que a pouco nós volta e a gente agora com uma varinha mais curta e puxando bem no milho lá lá E aí e aí e vamos lá E aqui a massinha Já comeu Deu nem nega pra mim Olha que tarde maravilhosa, gente Olha só que Que puxado que deu de novo, meus amigos Nossa senhora O negócio tá animado, gente O negócio tá animado mesmo Tem um peixe ali Que ou é curimba Ou é um peixe bem bardoso Bem bardoso mesmo Aqui, olha Vê a puxada que deu ali Olha lá de novo, tá vendo? Olha aí, gente Olha ele aí, gente Olha o timborezinho Que maravilha, gente Dá uma olhada Foi pra vida Isso aí, gente O importante é pescar o danado E ver Eles na correria, né? Pega, sorta e escapa tudo E vamos atrás de mais Daqui a pouco eu volto aí A água já tá lá, ó Passa um barquinho Um pouquinho, né? Dá uma De pequena Peixe demais, meus amigos Peixe demais, demais mesmo Muito peixe Ó, no milho também tá puxando Soltou Deixa aí, deixa correr Às vezes o pessoal fala Marcão, você só fica pescando peixinho Gente, é uma emoção tão boa É uma pescaria barata Né? Mantendo a cevinha do lugar Ó, gente Olha a puxada que deu lá Tô com duas varas, ó Uma no milho E a outra numa massa especial Ó, olha Aqui Não, olha Deve ser curimba Porque só tá Não tá comendo Tá abaixando a vara Tá deixando, tá bem bardosa Olha aqui, ó Vamos lá do novo, ó Lembra do dia 16 Hoje de outubro, gente Olha que maravilha É que eu falo No feriado É muita gente Muito barco Muito tumulto, né? Ó Ó, gente, ó Aí, ó Aô, hein? Gente, lembrando Sempre pega o necessário Pra comer Entendeu? Sempre pega o necessário Pra comer Olha, gente Olha só Olha que curimba linda, ó Ó Aí, ó Olha Maravilha, gente Dá uma olhada, ó Ó o tamanho dessa curimba Ó Aqui, gente, ó Gente, isso aqui Eu quero oferecer Pra todos os amigos do canal É inscrito e não inscrito, ó Sortar a bichinha Pra poder crescer, ó Vai Foi pra vida, meus queridos Foi pra vida E vamos atrás de mais Né? Estão contando, gente? Três peixinhos já E ó E essa isca aqui Não nega, tá, gente? Lá do seu Wilson De Orlândia Que me ensinou Um abraço, seu Wilson Que Deus abençoe sempre Ó Vamos lá, ó Não, a pessoa fala Maricão Porque você É uma pescaria assim Raiz É uma pescaria barata, gente Não Não é tão Tão Desgastante, entendeu? Ó Já achou, gente Ó Ó Já comeu Já comeu Já não deu nem Nem nega Então vou Diminuir o tamanho da bolinha Olha aqui, ó E Vamos lá Olha, gente Escapou Vocês viram? Vocês viram só? Que delícia Vou diminuir mais ainda, gente Vou diminuir mais ainda Ali eu com certeza Comer o milho Mas não vou dar conta De pescar com as duas varas Entendeu? Ó Vamos lá Ó Olha aí, meus amigos Ó Guerreiro, hein? Dá uma olhada só Sem corte e sem nada, meus amigos Aí, ó Dá uma olhada Olha que briga, ó Chega a subir, ó Essa varinha Dá uma olhada Ó Olha Olha Dá uma olhadinha aí Dá uma olhada Rapaz do céu A varinha vai virar um bodoque, velho Dá uma olhada, meus queridos E a arrancada é grande A arrancada não tem Não tem essa, não Dá uma olhadinha E barco passando pra lá E barco passando pra cá E a resenha toda, ó Vamos ver aqui Olha, gente Olha o tamanho, gente Ó Ó Só Só marreta, gente É só Purimba grande Né? Olha só Calma, filha Ó Olha que coisa linda, ó Isso aqui eu vou oferecer pro meu amigo Vavá Tá? Que tava com nós aqui Um grande pescador Um grande parceiro Pra equipe do professor Tobias E toda a galera lá, ó Vai pra vida, meus queridos Meus queridos Vai pra vida Ó Foi pra vida Vamos atrás de mais Né? E lembrando, gente É que ele quiser participar da nossa rifa Concorrendo três dias de pescaria com nós aqui No Rio Miranda Né? Bom dia, tô acompanhante Só entrar em contato com nós aí Custa 50 reais o número Né? Sorteio pela Loteria Federal Ganhador que escolhe a dar de vinho Com mais uma faca Com mais duas camisetas do Rancho do Marcão E bastante resenha, meus queridos O café da manhã, o almoço e jantar E a pescaria de barranco Essa raiz aqui Vamos lá Sem corte Ó, gente Já achou do novo Ó Já achou lá O peixe que tá comendo Que é uma maravilha, gente Ó, perdi Perdi, perdi, perdi Mas não comeu a isca Vamos lá do novo Já achou, gente Ó Vocês tão vendo aí? Acho que comeu Comeu mesmo Você viu Peguei uma piraputanga Um chimboré E duas curimas Em pouco tempo de pescaria, meus amigos Em poucos minutos Vamos lá do novo Quer ver, ó Eita, se o senhor estivesse aqui Olha, gente Ó Deu nem negro, ó Eu acho que é outra curimba Essa massa pra curimba Nunca vi igual Né? Eu tô esperando Aí, ó Vocês tão vendo Que não tá cortado, meu querido Vê que eu tô conversando Com vocês aí Né? Olha Ó, ó Varinha Parece um bordoque, velho Olha aqui Essa aqui Eu quero oferecer Para o meu irmãozinho Maicon Lá de Santo André Entendeu? Ele, a dona baronesa Que Deus abençoe sempre Cada um de vocês É um filhotinho de curimba Mas é de coração E vai pra vida Vai E foi pra vida, gente Foi pra vida Foi pra vida mesmo E vamos atrair demais Vamos lá Já vê os caras falam Marcão Vai atrair peixe grande Vai atrair de um lugar Lá Gente, o peixe tem que passar aqui Ó Ultimamente eu tô vindo pescar muito também Gente, que eu tô com muita correria lá Com a Vanessa, né? Com os amigos lá Ajudar a organizar as coisas E a sua e ela Então Por isso que às vezes Eu não venho no rio E eu também não ando muito bem De saúde, né? Essa hernia minha Tá doendo muito Meus joelhos Então eu prefiro Reposar um pouco Até eu operar, né? Por isso que eu não Tô vindo pescar muito E sozinho Você sabe Então vem um pouquinho Na fresca Olha, gente Você viu? Ali com o meu Não deu tempo Nem deu escair ainda Lá Outra varinha Olha, gente Outra Escapou 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 Escapando mesmo Ó Vamos lá Vamos preparar de novo Ó Olha o tamanho da bolinha Que eu faço Tá vendo? Bem pequenininha Não é garatea não, tá, gente? É um onzolinho só Olha aí pra vocês verem Um onzolzinho bem Pequenininho Ó Ó, dá uma olhada Sortou Sortou Não peguei essa de grosseiro Que eu fui, gente Sentiu o peso dela E não demorei a fisgar Vamos lá, de novo Tem muito peixe, gente Esse rio Miranda Ele é Ele é um espetáculo, entendeu? Demora o tempo certo Ele dá o peixe conforme ele quer dar, entendeu? E outra coisa Quer deixar um recado Pros amigos pescadores aí Ó Que vem pescar Leva seu lixo embora, gente Né? Não deixa na beira do barranco, não Aí, ó Ó Ele ficou novo Junta seus lixos Leva embora Vamos preservar a natureza, entendeu? Ó Ó Olha aí Outra, gente Ó Parece que os peixes gostam Ó, escapou Foi pra vida Ia pra vida do mesmo jeito Hehehe 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 Oh, trem Bom Né? Que maravilha, gente Deus é perfeito, né? Deus é perfeito Tô sendo muito Eu sou muito grato a Deus Toda vida Por cada coisa Que vem acontecendo Em nossos lares Vou ver se eu pego outra aqui Eu acho que exagerei na bolinha, hein? Gente, vocês estão vendo que a outra vara Eu não tô conseguindo mexer com ela Exagerei Tô sendo muito grato a verdade E aí E aí E aí E aí E aí E o outro escapou, gente Escapou de novo Mas eu estou gostando Eu estou amando O bom de você pescar desse jeito É que é um por um A mesma possibilidade que você tem de tirar Ele tem de escapar, gente O bom de você O meu, pois se demorou O meu de novo Danadinho Vou escapar e aproveitar isso que admira Daqui a pouco eu volto, gente Tchau, gente Tchau, gente